Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Luto, perdemos hoje um grande nome da TV. Acaba de chegar um comunicado sobre o ator de sucesso Maurício Matar, de 56 anos de idade. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Infelizmente acaba de chegar uma triste notícia. Faleceu aos 64 anos de idade o jornalista e apresentador Ricardo Noronha. Ele faleceu na noite desta sexta-feira, 9 de outubro. O jornalista lutava há oito anos contra o mieloma ósseo. Infelizmente, Noronha não resistiu às complicações da doença e veio a falecer. Para quem não se lembra, além de atuar no jornalismo, Ricardo Noronha chegou a exercer o cargo de deputado federal pelo MDB na legislatura de 1999 a 2003. Amigos e familiares lamentaram a perda do jornalista e apresentador Ricardo Noronha nas redes sociais. E você? Chegou a conhecer o trabalho do jornalista e apresentador Ricardo Noronha? Deixe aqui nos comentários a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do jornalista e apresentador Ricardo Noronha. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Os fãs do ator Maurício Matar levam um susto após aparecer boatos sobre a morte do artista. O ator, em uma publicação nas redes sociais, riu de uma fake news que aponta sua morte na internet. Maurício Matar, em um vídeo publicado no Instagram, afirma que prefere tratar a notícia como uma brincadeira. Ouça o que o ator falou. Coisa de três ou quatro anos atrás. Talvez viralizou na internet uma brincadeira querendo dizer que Maurício Matar morreu. Foi encontrado descansando em paz em sua sala com o ar-condicionado ligado. E viralizou de novo. Começou ontem, contou o ator. O ator ainda falou que a única verdade sobre a fake news é que seu ar-condicionado estava ligado mesmo. E para quem não se lembra, Maurício Matar, Kirk de Souza, é um ator, cantor e compositor brasileiro. Ele fez muito sucesso em novelas da Rede Globo. Principalmente na novela A Viagem. E você, conhece o trabalho do ator Maurício Matar? Você lembra de alguma novela de sucesso do ator? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. 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 Márcio Novaes.